Doutora Rosana, usar máscaras em locais fechados neste momento é essencial? Nós deveríamos voltar com a obrigatoriedade em todos os estados? Não, nesse momento é essencial. Eu julgo que eu não ficasse muito a favorável à obrigação e sim à conscientização. Hoje, seguramente, não tem ninguém que não conheça alguém que esteja hoje com Covid. Coisa que há, sei lá, um mês, um mês e meio atrás, a gente praticamente não estava mais vendo a circulação. Então, é mais fácil hoje todo mundo entender, por tudo que nós já passamos, que é essencial o uso de máscara nesse momento que a gente está vivendo. Agora, esse aumento de casos tem a ver com o não uso da máscara ou também com a Omicron que se alastra aí rapidamente? É, essa nova variante, a Omicron, desde janeiro, ela já se mostrou com a BA1, que era uma subvariante, ela já se mostrou extremamente transmissora. Agora, com a BA2, que é o que está circulando agora, só para você ter noção de números, ela é, no mínimo, 20 vezes mais transmissora do que aquela da China de Wuhan, há dois anos atrás, que já fez tudo aquilo que a gente lembra em 2020. Então, a cada nova subvariante, o que o vírus está conseguindo? Um poder de disseminação cada vez melhor. Felizmente, não tem a ver com o número de hospitalizações e o número de mortes. Ele está perdendo a capacidade, de uma maneira geral, de causar doença mais grave. Mas o número de pessoas infectadas é tão grande que você acaba pegando pessoas bem mais vulneráveis ou não vacinadas, que é o que a gente está vendo nos hospitais. Então, a hora que você junta tudo isso, máscara, vacinação e máscara. E qual máscara? Qualquer uma eficiente ou é a tal da L95? Não, a máscara tem que ser de boa qualidade. O que é uma máscara de boa qualidade? Ela tem que ter um bom filtro e uma boa vedação. São as duas coisas que ela precisa ter. Então, máscara de pano é um bom filtro? É um péssimo filtro. Não é para usar. A máscara cirúrgica, aquela que tem aquelas preguinhas, vamos dizer assim, ela é um bom filtro. O problema dela é a vedação lateral, mas ela é um bom filtro e é uma máscara que você pode trocar toda hora. A melhor, do ponto de vista de proteção individual, é a L95, que você não precisa jogar fora imediatamente. Você pode usar essa máscara pelo menos uma semana seguida. Então, é um investimento que, na minha ótica, vale muito a pena. Agora, outra coisa, o doutor Renato Kifuri tocou num ponto importante ali da vacinação. A vacinação ainda é muito desigual no Brasil? Nós deveremos fazer mais campanhas, principalmente nesse momento? Olha, eu como médica infectológica, em vez de gastar dinheiro em campanha, de fazer os feitos do governo, a gente tem que gastar dinheiro em comunicação com a população da importância da terceira dose. Isso sim, lógico. Eu tenho falado muito, a maior doença hoje é a comunicose, as pessoas, é a doença da comunicação. Então, falta uma comunicação clara das autoridades em relação da importância de uma terceira dose, a importância, seja quem já está recebendo o segundo reforço, para a gente poder enfrentar tudo isso. E, pelo jeito, a gente ainda não sabe quando a gente vai se livrar desse pesadelo, né, doutora Razana? Eu acho que a gente sabe que a gente não vai se livrar desse pesadelo tão cedo. O vírus, ele gostou daqui, a gente cansou dele, ele não cansou da gente e ele, provavelmente, ele não vai embora. Nós vamos ter que nos adaptar à presença desse vírus.